Vamos ouvir agora a história Paulinho, o Polvo. Paulinho era um polvo que vivia no fundo do mar. Ele era muito travesso e adorava pregar peças em seus amigos, contando com a ajuda de seus oito tentáculos. Ele também gostava muito de comer. Em seu cardápio estavam peixes, ostras, caranguejos e até caramujos. Quando estava com fome, caía como um paraquedas em cima da comida. Parecia uma brincadeira. Mas Paulinho também era um pouco atrapalhado com todos aqueles braços. Certa vez, ele encontrou um outro polvo, que era seu amigo de infância. Paulinho foi logo dar um grande abraço no amigão. E a alegria foi tanta que os dois acabaram presos no meio de tantos tentáculos. Minutos depois, lá estavam outros amigos, ajudando a desembaraçar aquele nó. Se fossem atrapalhados como Paulinho, acabariam todos em uma grande confusão. Eu sou um povo muito travesso, moro no fundo do mar. Gosto de inventar brincadeiras a qualquer hora e em todo lugar. Às vezes sou meio atrapalhado, às vezes fico todo enrolado. Meus braços são compridos demais, me enrosco sem querer. Ai, ai, ai. Meu nome é Paulinho, sou muito legal. Sou um povo feliz pra dedão. Aqui onde moro tudo é especial. A vida é doce como o mel. Veja só que beleza, mergulhar de cabeça. Veja só como é bom nadar pra lá e pra cá. Que legal ter liberdade pra brincar. Ter amigos de verdade e neles confiar. Eu sou o Paulinho, um povo esperto e camarada. Eu sou o Paulinho, um povo muito feliz, pode crer. É, um povo muito feliz, pode crer. Um povo muito feliz, pode crer.